Vamos nesse, hein? Quebra é o muvo que é omo O meu plantão é duro e eu não quero alteração Tô comendo nada, sou brebinho na Bahia Eu faço um misão, hein? Pura marcharia, pula marcharia Pura marcharia, pula marcharia Pura marcharia, pula marcharia Pura marcharia, pula marcharia Começa a mole, começa a fiada Sou epa, negolé, opa, pã, pã, na da sarada E levanta a bueira Samba de roda, samba de madeira Ouvi na quebradeira que eu vou no swing Joga a mão pra cima Pura marcharia, pula marcharia Pura marcharia, pula marcharia Pura marcharia, pula marcharia Pura marcharia, pula marcharia E o quebra, quebra é o muvo que é o meu plantão O meu plantão é duro e eu não quero alteração Tô comendo nada, sou brebinho na Bahia Faço um misão, hein? Pura marcharia, pula marcharia Na marcharia, pula marcharia Na marcharia, pula marcharia Começa a mole, começa a fiada Sou epa, negolé, opa, pã, pã, na da sarada O levão da poeira Samba de roda, samba de madeira E na quebradeira Ou por um swingão Joga a mão pra cima E aí, 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 Na baixaria Na baixaria Na baixaria É bom, é bom E se finge eu peço vai E mamãe E a sacanagem com papai e mãe Faz a sacanagem com papai e mãe E a sacanagem com papai e mamãe Faz a sacanagem com papai e mãe Faz a sacanagem com papai e mãe Faz a sacanagem com papai e mãe E mamãe Faz a sacanagem com papai e mãe E a sacanagem com papai e mãe E a sacanagem com papai e mãe Mamãe, faz essa canagem com o papai, mamãe Faz essa canagem com o papai, mamãe Bota essa viola pra chorar Viola! Alô, Angê, oé! E a viola me chamou pra magia Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, mamãe Eu tô indo, eu tô indo Bagunça Eu tô indo, eu tô indo E a viola me chamou pra magia Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, mãe Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Ei, dois, amor! O meu suíno tem aquele tempero Bandeira, pouca, samburi, marcasão A suinheira tá com medo no centro O povo todo vai cantar esse refrão O meu suíno tem aquele tempero Bandeira, pouca, samburi, marcasão A suinheira tá com medo no centro Bota, pouca, samburi, marcasão Ei, a viola arrastou aí Ai, eu tô indo, ainda, eu tô indo Ai, eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, mãe Eu tô indo, eu tô indo Eu tô rindo, eu tô rindo Chegou a hora, se joga, vamos embora Eu sou sou nessa viola, venha comigo, Samara Me dá para, eu também se arrepia, caia já nessa furia O meu é ganho Chegou a hora, vamos embora Eu sou nessa viola, se joga, vamos embora Eu sou nessa viola, venha comigo, Samara A viola aí pra cima, cima E a viola me chamou pra magia Eu tô rindo, vamos embora Eu tô rindo, eu tô rindo Eu tô rindo, eu tô rindo Eu tô rindo, eu tô rindo Oi, eu tô rindo, eu tô rindo Oi, eu tô rindo, eu tô rindo 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 Mas sim, mas sim, mas sim, mas sim, mas sim Chega todo mundo pra trás, aí pra trás Chega pra trás, chega pra trás Chega pra trás, assim que se faz Chega pra trás, chega pra trás É, tá bonito, tá bonito? Aperta mais, aperta mais, aperta mais Chega pra trás, chega pra trás Chega pra trás, assim que se faz Chega pra trás, chega pra trás Atenção, galera da buvuga, vamos fazer um negócio aqui Quando eu mandar a viola vagiar Todo mundo vem pra frente com força, tá certo? Empurra tudo aí embaixo, valeu? Vamos bagunçar a estação 4 aqui, vamos lá Vamos fazer a buvuga aqui, atenção E a viola me chamou pra vagiar Eu tô indo lá, eu tô indo Oi, eu tô indo, eu tô indo Olha essa viola pra só lá, meu irmão Lina Todo mundo se joga aí Oi, eu vou cair na molequeira Sim, eu vou cair na molequeira Eu sou moleque sim Eu vou cair na molequeira Eu vou cair na molequeira E eu não quero eu vou cair na molequeira 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 Olha o passeio aqui, passeio, passeio assim E quero, não quero bocaína molequera Subi na moto acelerei Subi na moto acelerei Subi na moto acelerei Aleluia Choga! Ai, tô decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando Vou decolando Vou decolando Subi na moto acelerei 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 Olha o passeio aqui Oi, tô decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando Subi na moto acelerei Subi na moto acelerei Subi na moto Subi na moto acelerei Joga a latinha em cima Joga a latinha em cima Joga a latinha em cima Um lado do outro Vamos descer todo mundo no gogó agora? Um, dois, três E desce, desce Desce, desce, desce Desce no gogó 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 Geladinha Gostocina Geladinha Geladinha Gostocina Joga a latinha em cima Joga a latinha em cima Joga a latinha em cima Um lado do outro Joga a latinha em cima Desce, desce Desce no gogó Desce no gogó Você é uma vida melhor Desce no gogó Desce no Golo Desce no Golo Brahma Isco Isquicarion Bavara Biu-sing Biu-sing Desce no Golo 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 Soma de Viola Desce no Golo Desce no Golo Desce no Golo Chico Quem goçou faz o que? Acho que a gente merece um grito mais forte, hein? Cadê o gritinho na galera? Agora ficou melhor, ficou mais bonito É hora, né? Quem tem cabelo duro aí, meu irmão? Quem tem cabelo duro aí? Jair! Squall, 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 squall Ou dá uma escovadinha Ou dá uma escovadinha Escova, 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 escova Dá uma escovadinha Escova, 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 escova Dá uma escovadinha Menina bonitinha do cabelo duro Ou passou um alizante pra ficar legal Se o alizante não der jeito nele Parei, vou mais mostrar como vai melhorar Menina bonitinha do cabelo duro Passou um alizante pra ficar legal Joga essa mãozinha pra cima aí, vamos lá Se o alizante não der jeito nele Se o alizante não der jeito nele Parei, vou mais mostrar como vai melhorar Menina bonitinha do cabelo duro Ou passou um alizante pra ficar legal Se o alizante não der jeito nele Parei, vou mais mostrar como vai melhorar Menina bonitinha do cabelo duro E o alizante não der jeito nele Joga essa mãozinha pra cima, galera Escova 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 escova, escova 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 Da uma escovadinha Escova 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 Pra ficar legal, se varizando não tem jeito nele O taranga vai mostrar como vai melhorar Menina bonitinha, com o cabelo do marido Olha o santo, pra ficar legal Olha o santo, pra gelar Chima! Vou dar uma escovazinha Escova, escova, escova Vou dar uma escovazinha Escova, escova, escova Vou dar uma escovazinha Escova, escova, escova Vou dar uma escovazinha Vou dar uma escovazinha Escova, escova, escova Vou dar uma escovazinha Escova, escova, escova Vou dar uma escovazinha Escova, escova, escova Um, dois, três e... Vou dar uma escovazinha Eu quero convidar a melhor guitarra da Bahia Mano Luiz Ma Pre, 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 pre Tá pirado, velho Mano Luiz Ma Agora sim Chora, sanfona, chora, viola e pandeira O samba, norteiro, poderá, sala, ronda Oi, baiana, bela, aqui tem o corpo mudeira Aenari, velha, ligeiro, clebinho vai sonhar Marancolé, sonha, sué, sonhar alto O samba no asfalto, o pagode vibrado Por isso eu digo no compasso do ponder Nada ou velho, cheiro, pote o braço pra sonhar Vem, vai, vem, vai Vem, vai, vem Mãe sambou, papai sorriu Papai quebrou quando as cadeiras saem do dia Mãe sambou, papai sorriu Vem pra mim, gostosa, vem, 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 vem Eu quero é mais Eu quero é mais Sim, eu quero é mais Eu quero é mais Ai, 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 ai Esse menino do comente da grafina Samba que nem bailarino Chamo ele pra entrar Papai é tosse quando ele tá na roda Samba até que tá de fora Isso eu não vou negar Essa menina toda vez que é grafina Samba que nem bailarino Aprende tosse quando ele tá na roda Vem pro papai Vem pra papai Oi, eu quero é mais Eu quero é mais Mamãe sambou, papai sorriu Papai quebrou quando as cadeiras saem do dia Mamãe sambou, papai sorriu Papai quebrou quando as cadeiras saem do dia Eu quero é mais Sim, eu quero é mais Aí, eu quero é mais Esse menino, tira onda O samba que nem bailarino chamou ele pra entrar A festa doce quando ele entrar Eu falo agora, meu pai, não tem nada Essa menina, toda mentira Eu quero é mais A festa doce quando ele entrar Vai, mãe Aí, eu quero é mais Eu quero é mais Sim, eu quero é mais Aí, eu quero é mais Quebra papai ou samba mamãe Quebra papai, samba mamãe Quebra papai, samba mamãe Quebra papai, samba mamãe O corpo pole A perna treme E o corpo pole A perna treme E o corpo pole A perna treme Meu live da Bahia É mais Quebra papai, samba mamãe Quebra papai, samba mamãe Eu não aguento mais Ficar a noite inteira Vou dançando a cabradeira Não vou mais aguentar Não vou mais aguentar E eu não aguento mais Vem a seu corpo do seu lado Vem a seu corpo suado Quebra papai, samba mamãe Quebra papai, samba mamãe Vem, 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 vem Eu não aguento mais Ficar a noite inteira Ficar a noite inteira Quebra sua cabradeira Aqui na prateira Não vou mais aguentar E eu não aguento mais E assim eu vou Seu lado Morado do meu lado Chora, aplode, esquerda, aplode, esquerda Derruba E assim eu vou, assim eu vou, assim eu vou Assim eu vou Assim eu vou enlouquecer Assim eu vou, assim eu vou, assim eu vou Assim eu vou, assim eu vou, assim eu vou Assim eu vou, assim eu vou Assim eu vou, assim eu vou, assim eu vou, assim vou enlendecer Assim eu vou, 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 assim eu tô, assim eu vou, assim eu vou Assim você vai me matar Ai eu tô ligado no passo essa menina Me fez entra no clima e tá na hora Nosso papo, joga no meio e não treme nessa dança Meu compashelf é tal Xixi que sonho Quatro deote de能 backs Oh poxa boa Olha, cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando Joga a mão na cabeça, como na cinturinha, deixa eu amar Joga a mão na cabeça, como na cinturinha, deixa eu amar A suingueira tá gostosa, quando para eu gostei, 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 gostei Quando o galvinho joga naquela dança, boa é uma delícia, deixa todo mundo bambar A suingueira tá gostosa, tá demais, todo mundo faz a mão, tá repetindo mais Quando a galvinha joga naquela dança, é uma delícia Joga a mão na cabeça, como na cinturinha, deixa eu amar Joga a mão na cabeça, deixa eu amar Joga a mão na cinturinha, deixa eu amar Olha, cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando 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 Mão na cabeça Mão na cinturinha Joga a mão na cabeça Meu naive de ouro Olha pra cima aqui, vamos lá Joga, 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 joga a mão pra cima Cadê essa maldinha? Coisa linda Joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essa maldinha? Ô, pão, chega pra cima Joga a mão pra cima Cadê a maldinha? Joga, 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 joga a mão pra cima Cadê essa maldinha? Quando chega no pagode Essa gente bamba Você mexe todo mundo no sapato O clave só quebra quando você pamba Se molesse no corpo esse carazinho Quando chega no pagode Essa gente bamba Você mexe todo mundo no sapato O clave só quebra quando você pamba Esse molesse no corpo Esse jeito assim Assim, 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 assim Joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essas copinhas? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Etheramão Joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essas copinhas? Ela vem chegando, chegandozinhozinho Meu bênh spirituality E ela vem chegando chegouzinho Meu bêny spirituality Vem mamãe Ela vem chegando, cheia cozinha, meu bem-vindado Meu bem-vindado Ela vem chegando, cheia cozinha, meu bem-vindado Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só O pagão, o pagão, o pagão, o pagão Tanta mulher boa, quero ver onde se vai dar Agora a mesa, essa Essa, 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 essa Agora a mesa, 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 mesa O pagão, o pagão, o pagão, o pagão, o pagão, o pagão Tanta mulher boa, quero ver onde se vai dar Agora a mesa, o mesa, o mesa, mesa, mesa Agora a mesa, 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 mesa Tribiribinana, roda! Vai, rodou! Vai, poupouzuda, vai, vai, não para não Vai, poupouzuda, vai, poupouzuda Vai, poupouzuda, vai, não para não E ela vem chegando, cheia cozinha, mamãe Vem cá, meu bem-vindado E ela vem chegando, cheia cozinha, meu bem-vindado Oh, coisa boa! Vem, vim, vim, vim Ou ela vem chegando, cheia cozinha, meu bem-vindado Vem cá, meu bem-vindado E ela vem chegando, cheia cozinha, meu bem-vindado Olha a quebra do volante O pagos vai começar Tanta mulher boa, quero ver Mexe, mãe! Agora a mesa, o mesa, mesa Mas cinta de olho, mas cinta de olho Agora a mesa, mesa, deixa a mesa O pagos vai começar Tanta mulher boa, quero ver onde vai dar Oi, agora a mesa, o mesa, mesa Vai, mãe Agora a mesa E cima kinda obribe meta Oh, vai, pô, no Roda! Vai, though, pochuda, vai vai, não para não Vai, dopo, su,da, popa, vai, dopo, su,da Vai, dopo, su,da, popa, vai não para não Ei, popô, suda Oi, popô, suda Ei, popô, suda Sim não para não Vai, popô, suda Vai, popô, suda Vai… Não para não E não para não Não para não Não para não Ô, D'ao Paranão Não para não, não para não 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 Minha cozinha de ouro Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão Peguei vocês Comuneza Sucesso então Brigzt? Vamos lá Eu viajo, choremos de cavaco Chora cavaco da vez Êêê! Quem conhece aqui? É pura Sedução Essa é a dança do verão Foi você que me ensinou O Zim A Na Manô É pura sedução Sedução Joga a mãozinha pra cima E não faz assim, mamãe Eu sou escravo desse amor Nessa viagem de prazer E leva que eu vou Não faz assim, mamãe Joga essa mão pra cima Vamos lá, gente Joga a mão pra cima Que coisa linda Você tá querendo aprender Vem que eu te sinto Com jeitinho eu posso ser seu professor Mas só se for Evagarinho Eu tô querendo aprender Aprender Com jeitinho eu posso ser seu professor Mas só se for Joga essa mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Passa energia pra cá no palco Passa energia Passa energia Passa energia Passa energia Chora meu compadre Olha só como o homem mexe Olha só como o homem mexe Agora mexe Agora mexe Mexa 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 Eu tô querendo entender Eu sou lista Me Melhor Não faz assim, mamãe Se inscreve desse amor Essa viagem de nascer, mamãe Me leva aqui, eu vou Se inscreve desse amor Essa viagem de nascer, mamãe Me leva aqui, eu vou Joga a mão pra cima Que coisa linda Joga a mão pra cima E aí, que coisa linda Manda essa viola pra chorar Parrengolé Açaiô Açaiô Aqui Cadê a soia do maior? Vamos voltar pra aquele tempo atrás Diz assim Ô tia, tia Ô tia aura E todas as duas na frente da cinsala Ô tia, tia, ô tia ala E todas as duas na frente da cinsala Que hora é minha beleza, que hora é minha beleza Que hora é minha beleza, eu vou pro samba Cadê a joia do maior, cadê a joia do maior Cadê a joia do maior, cadê a joia do maior Olha o moleque no Brasil aí! Xe, xe que sou, qual a qualidade? Soca a mãozinha pra cima Pede na palma da mão Palma da mão Todo mundo sai do chão aí Pula, pula, pula Derruba Ninguém 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 Não me traz mal assim Ou é você que eu amo É só você que eu quero Ou vem você que vai ao que eu mais entendo Eu te quero toda, eu te quero só pra mim Não exato, todo mundo me traz mal assim É você que eu amo Só você que eu quero Quebrou Quebrou Ih, quebrinha, quebrinha, quebrinha Agora quebrinha, 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 quebrinha roda Lá pra puta, vai aí E agora eu sou Foi doido com o samba de jorna E aqui já virou mole, o povo todo quer samar Entre na roda de samar, ou paixo o dedo na viola A suiqueira tá gostosa, olha que é pra dizer aí Samar, 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 samar Samar, 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 samar E você já seionou, e você já quebrou E mexer pra mim Me, 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 me O mexa, vou mexa, vou mexa, 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 mexa Me, 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 mexa, 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 mexa e olha A mãozinha pra cima, a gente é molezinha, mãozinha Ô coisa linda Só vale se bater a cabeça no teto Saia do chão, saia do chão Negue, eu quero toda, eu te quero só pra mim Não me ensai, tudo não me traz mal assim É você que eu amo, só você que eu quero E você que é pra eu que eu faço Eu te quero toda, eu te quero só pra mim Não me ensai, tudo não me traz mal assim É você que eu amo, só você que eu quero E você que é pra eu que eu faço Ô quebre, 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 ô quebre E agora eu e sou, e doido por chamar de roda E aqui já virou mora, o povo todo quer chamar Entre na rola de zã, ou tem clevinho com parame E a suigueira tá gostosa E você já são boa, você já quebrou Ei, mexa, 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 mexa beat, coração Ai, mexa, mexa, mexa Assim você dá pra mim, mãe simultaneously, sheets, sheets, sheets E aqui, 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 aqui... черvine Ô quebre, ô quebre, ô quebre, ô quebre ��ect, quebre, quebre, quebre Chorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Já caiu tudo meu aqui Daqui a pouco cai o boné, cai a camisa, cai a calça, cai tudo aqui Imagina Ó, de Almo Fogo em Salvador As meninas, ó Vou perguntar e vocês respondem Quando eu disser, pode encaixar manhinha Vocês dizem, pode encaixar painho Tá certo assim? Tá combinado? Vai fazer? Pode encaixar manhinha Vocês podem encaixar painho, certo? Pode encaixar manhinha Tem que ser mais alto, tem que ser mais alto, mais alto, mais alto, mais alto Pode encaixar manhinha Oi, pode encaixar manhinha Não, 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 vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tem que ser bem alto, com força, com força Pode encaixar manhinha Pode encaixar manhinha Pode encaixar manhinha Agora fazer a diferença Quando eu perguntar, pode encaixar manhinha Vocês diz, pode encaixar Clebinho Tá certo? Clebinho, sou eu mãe, sou eu Certo? Aí eu encaixo tudo aqui em cima Tá certo assim? Vamos lá Pode encaixar manhinha Pode encaixar manhinha Oi, pode encaixar manhinha Ferro na boneca A parte que eu mais gosto dessa música diz mais ou menos assim Netinho E agora eu sou Foi todo por chamar de onda Aqui já virou mola O povo todo quer chamar Oi, tem na roda de chamar O bosta e o dedo na viola Ei, a sua inteira Com a mãe Agora soube Ou soube Ou soube Ou soube Sambi Sambi Bagunça E você já sumou Você já quebrou Vem mexer pra mim Quebra mãe Soube Tá sujeira boa Sá, sé, 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 Sá Miguel, sá Miguel, sá Miguel, sá Miguel mexe, 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 mexe Me-me-me-me مشa, me-mexé Me-me-me xa, me-me-me xa E você se assomou, você já quebrou Me mexe pra mim O tabletá lima Paul E o tabletá lima rol Se ligue na história que aconteceu Ele chegou no pagode todo aquém Quando o pagode esquentou Ele ficou piramiralé Se ligue na história que aconteceu Ele chegou no pagode todo aquém Quando o pagode esquentou Ele ficou piramiralé É isso! Mas a galera quando viu o clima não sabe Não aguentou e foi entrar no clima Bracinho pra cima Um, dois, pra frente Ragamuffe Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, vai, vai, vai Oh, vai, vai, vai Mossa viola na chora que travinha o maçã Ô, já aí, 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 já aí Na minha contagem, todo mundo vem pra frente derrubando tudo, valeu? Dá uma carreirinha com firmeza, assim? Dá uma carreirinha? Vai dar, vai dar, vai dar Um, dois, vem pra frente! Ou dá uma carreirinha, ou dá uma carreirinha, ou dá uma carreirinha Ou dá uma carreirinha, ou dá uma carreirinha, ou dá uma carreirinha, ou dá uma carreirinha Botar uma carreirinha, botar uma carreirinha Botar uma carreirinha, botar uma carreirinha Chega pra trás, chega pra trás Chega pra trás, assim que se faz Chega pra trás, chega pra trás Aperta mais, aperta mais Chega pra trás, chega pra trás Chega pra trás, assim que se faz Chega pra trás, chega pra trás Segui, 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 segui Chega pra trás, tem que apertar, tem que apertar A galera do fundão lá, tem que vir junto com a galera da frente, tem pra frente Vem apertando tudo até aqui no palco Que eu desço aí e faço junto pra galera, valeu? Se apertar até aqui no palco, assim com força Eu vou descer e fazer um vídeo com vocês aí embaixo, valeu? Certo? Combinado? Atenção Um, dois, corre aí Vou dar uma carreirinha 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 Vou dar uma carreirinha, vou dar uma carreirinha Vem, preste atenção no que agora eu vou falar Suiqueira do parango tá chegando pra balar Ô quem não veio, vem aprender Se quiser curtir o parango, você vai ter que correr Preste atenção no que agora eu vou falar Suiqueira do parango tá chegando pra balar Ô quem não veio, vem aprender se quiser Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, isso, pra trás Um, dois, corre aí, outra uma carreirinha Outra uma carreirinha Outra uma carreirinha Masita, masita, amor Chega pra trás, chega pra trás, chega pra trás Aperta, 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 chega pra trás Vamos fazer diferente, 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 diferente Diferente, diferente Um, dois, três O arrasão, e olha o arrasão Vai, o arrasão, e olha o arrasão O arrasão, oi E o parango é vibração, arrasa a multidão O arrastão, olha o arrasão O arrasão, e olha o arrasão O arrasão, e olha o arrasão O arrasão, e olha o arrasão O arrasão, oi E o parango é vibração, arrasa a multidão O arrastão, olha o arrastão Se tá disposta a mamãe vingou o Kleber é assim Quebre e samba, quebre e samba Quebre e samba, quebre e samba Quebre e samba, quebre e samba Quebre e samba Oi, tá disposta a mamãe comigo assim Quebre e samba, quebre e samba Quebre e samba, quebre e samba Eu disse quebre e samba Alise meu cabelo que eu pego essa cintura 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 Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá 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 Alise meu cabelo Teu pé e desa cintura Alise meu cabelo Teu pé e desa cintura Vai! 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 O arrastão, o arrastão O arrastão, o arrastão E o parangue é a vibração Arrasa a multidão O arrastão, o arrastão O arrastão, o arrastão O arrastão, o arrastão É uma sensação Um, dois, três Rá que amor E vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fora essa viola da senhora, negão Oh, sai, 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 sai Gente, quando eu vou... Essa música consagrou o parangolê em todo o Brasil E eu quero que vocês façam parte da nossa história Aqui, jogar no swing que nené Barangolê Barangolê Ouvir sambando Sambou na quebradeira Quebrou a surigueira O vario descendo O vario que tá gostoso Oh, rala, rala Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Desce, mãe O vario que eu soube O vario subindo Seve ter que mexer O vario mexendo O vario que tá gostoso O vario que tá gostoso Devagar, devagar Rebola-bola-bola-bola Jufa que jufa carinha Rebola-bola-bola-bola Vem, 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 vem Vai se o boneco E sona, e sona, e sona, e sona, e sona, e sona E esse menino que é que erradera Se causa que ele choca daquela manguera E lo qui, lo qui do qui Lo qui, lo qui do qui Lo qui, lo qui do Logar, logar, joga no suíco Chora! Chip, obisem, sambora que a bandeira E cabelo, joga sujeira E aí me assina, o país que tá gostoso E ala, 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 ala Devagado, devagado, devagado E bolá, bolá, bolamã E aí o país que é cedo Mas tem que subir Ou vai subir Se não tem que mexer Vai mexendo O país que tá gostoso E ala, ala, ala Devagado, devagado E bolá, bolá, bolá Devagado, devagado E bolá, bolá, bolamã Mexe o bebê, eu tenho mania Soledão! Esse menino que é quebra-de Nossa, que ele chora e dá pra lá E que é lá embaixo Mestre Nenéu no cavaco Nosso querido, cabeça branca, mano Descarada, cara, descarada, cara, descarada Que é isso aí? Mestre Nenéu tem mania de chorar Esse menino que é quebra-de Tua paz Longue, 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 longue Longue, longue, longue Longue, longue, longue Longue, longue, longue Vou jogar no swing pra galera que quer Quem que eu sou faz o quê? Joga a mãozinha pra cima Ele dança, ele mexe, ele pole o bumbum Essa dança o bumbum é você mais lombar Eu quero essa lomba mexendo pra mim Quero essa lomba mexendo assim Eu quero essa lomba mexendo pra mim Põe da zoeira Mãe Esse é lomba, longue, longue, longue Esse é lomba, longue Esse é lomba, longue, 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 longue Se eu quero ver você dançar Mexa lomba lomba Mexa lomba 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 E tá demais, tá demais, tá demais Você vencer Mexa o bumbum O bone bumbum E meu bumbum Mexa lomba lomba Mexa lomba lomba Mexa lomba lomba Mexa lomba lomba É bom bumbum Exa lomba lomba Dinam построita Mexa lomba lomba Tá legal Exa lomba lomba É o PARAI ι egotes Exama lomba Jip O samba fica bem legal Ou vem chegando pra lança, é fenomenal Ou ele dança, ele mexe, ele fala o bubom Essa dança o bubom, mexe aí Eu quero essa lomba descendo pra mim Eu quero essa lomba descendo assim Quero essa lomba descendo pra mim Tô na zoeira que é bom Mexe mãe, mexe mãe, mexe, mexe, mexe Ou mexe a lomba, lomba Mexe a lomba, lomba Mexe a lomba, lomba Eu quero ver você dançar Mexe a lomba, lomba Mexe a lomba, lomba, lomba Oi, tá demais Aí eu me sei Ô, mexe o bumbum, ô, bale o bumbum Ô, mãe, agora mexa a lomba louca Ô, mexa a lomba louca Ô, mexa a lomba louca Ô, mexa a lomba louca, que é bom, bom, bom Mexa a lomba louca Mexa a lomba louca Mexa a lomba louca Eu disse festa 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 Sim